Gosta do louro em pivete, jeitão de um 5'7 Ela se derrete, esquece, brota Que a Fábia ela tá meck, não amando e tobedece Então desce, então desce, então desce Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Gosta do louro em pivete, jeitão de um 5'7 Ela se derrete, esquece, brota Que a Fábia ela tá meck, não amando e tobedece Desce, então desce, então desce, então desce Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Na onda da bala que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que elas adoram Então roça no miota Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta Passa e fecha a cara que ela se solta, solta